Em nada eternamente vem se esplêndido Ao sol do mar e a luz do sol profundo Fulcura as ocasiões falam da beira Iluminaram ao sol do novo mundo Do que terra, mais da vida Teus sonhos lindos são uns tem mais cores Nossos gostes, tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ao pátria, amém, glória, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Por lá, barulho, teus teus estrelado Dedica o verde novo dessa lama Mas no futuro e glória no passado Mas serve-se da justiça, clava forte Terá-se no fim do teu, não foge a cruz do lado Vem rei de que te adora qualquer morte Se o mundo quer adorar Tem tantas vidas que o Brasil não bate a volta Os filhos deste sol é esplêndido Pátria, amém, glória, salve Pátria, amém, glória, salve E o nosso...